As operadoras estão no meio da jornada para a transformação digital. Qual é o papel do fornecedor nesta trajetória? Acho que a gente tem que entender que a transformação digital não é só tecnologia, não é só digitalização, é o negócio em si. Então, passa por mudança de cultura, mudança de mindset, mudança de processos. Então, o nosso papel é adicionar a questão da tecnologia, que é uma expertise em nós, é ser um parceiro de negócio. De fato, quanto mais a gente ajudar as operadoras a transformar o negócio deles e transformar como eles trabalham com os clientes deles, tecnologicamente e em termos de cultura, mais a gente vai poder agregar valor para eles. Então, a questão é ampla, tecnológica e negócios. Como é que funciona? Por exemplo, a gente sabe que as operadoras querem reunir tudo em uma única plataforma. Como é que esse processo dá relação operadora e fornecedor? Acho que passa muito por uma questão de simplicidade e agilidade da estrutura da operadora como um todo. Não é uma questão de simplesmente, vou construir um aplicativo e passa a ter um canal de comunicação através do aplicativo se toda a rede por trás, se todo o processo, se toda a estrutura estiver muito engessada, muito legada. Então, passa por uma revisita em toda a estrutura da operadora e como ela trabalha a rede dela, como ela opera, para que isso seja digitalizado, que isso seja de fato ágil, que isso seja de versátil, para que a hora que você chega no aplicativo, que é simplesmente o canal de comunicação, essa agilidade, essa versatilidade, se reflita também na forma como o usuário percebe aquele uso. Como é que você percebe o momento aqui no Brasil, nessa jornada? Qual é o estágio que você acredita, e aí falando do mercado de telecom como um todo, no caminho dessa jornada? A gente está muito no começo, a gente já ultrapassou alguma barreira? Eu acho que a gente está bem no começo, a gente tem algumas operadoras que estão aqui um pouquinho, talvez um pouquinho mais avançadas que as outras, não em questão de execução, mas em questão de mindset e tomada de decisão. Essa tomada de decisão não é simples, você fazer uma rede stand-alone, ou um mundo digital stand-alone, ou fazer em paralelo, ou digitalizar o que você tem. Os bancos estão com esse desafio, as operadoras têm o mesmo desafio, mas eu colocaria, acho que a forma como o Stefano colocou ontem na apresentação dele, acho que a gente está no fim do começo, ou no começo do fim, estamos agora na hora de entrar em execução. Tomadas de decisão estão sendo feitas, estamos começando a executar, e isso que a gente entende, que a gente enxerga, a gente está nesse caminho com as operadoras. As operadoras admitem que a transformação digital provocou uma revolução interna. Na Ericsson, a transformação digital também determinou essa revolução? Sim, principalmente na parte de cultura, porque nós somos uma empresa centenária, somos muito clássicos no mundo de telecom, mas a inovação sempre esteve presente. O que passa agora não é simplesmente uma inovação tecnológica, mas é uma inovação cultural. A gente tem que aprender, em vez de fazer processos longos, processos ultra precisos, científicos, 12 meses, 18 meses, para acertar 100%, o que a gente tem que aprender é errar pouco, errar rápido, consertar rápido, para poder acertar grande. Então, essa é uma mudança cultural muito forte para o setor de telecom como um todo, evidentemente sobre a gente também, mas acho que a gente está reagindo bem a isso. E aí, o mercado ganha impulso? Quer dizer, o mercado de telecom, que a gente sabe que no mercado de infraestrutura está ainda muito tímida a reação, o Brasil vive o momento, a transformação digital abre oportunidades? Sem dúvida, porque o que importa é o usuário. O usuário quer facilidade. O usuário não se importa se ele está em uma rede 3, 4 ou 5G, se é o Wi-Fi. O usuário não se importa qual tipo de serviço que ele está colocando ali, contanto que aquele uso que ele espera chegue nas mãos dele da maneira mais cômoda possível. Então, isso abre o mundo de oportunidades e outros serviços que as operadoras não vinham necessariamente endereçando, vinham outras pessoas, outras empresas endereçando através da infra delas. Com a digitalização, eles vão poder morder e mastigar um pouquinho mais disso aqui e a gente vai junto com eles.